2024 já se tornou um ano de saudade, grandes personalidades, atletas, atores, cantores, gente que fez parte de nossa vida e que com certeza fez a gente derramar alguma lágrima, 176 famosos que partiram em 2024, bloco social, começando... Oi gente, toda vida é importante, de anônimo ou de famoso, todos vão fazer falta, começando em janeiro, Denner era um ídolo da torcida do Flamengo, 75 anos, foi vítima de um câncer no cérebro, dia 1º de janeiro, no dia 3, João Carreiro, cantor sertanejo da nova geração, foi vítima de uma cirurgia cardíaca aos 41 anos, Quino do Salgueiro ganhou o Carnaval Carioca várias vezes como puxador, vítima do câncer aos 66 anos, Denise Assunção foi da banda Isca de Polícia e também atriz da Globo, 67 anos, câncer no intestino, Glenn Jones fez nada menos que Mary Poppins, ela tinha 100 anos de idade quando partiu dia 4 de janeiro, Ana Afonso foi ex-fazenda e ex-namorada de Alexandre Frota, atriz portuguesa, 47 anos, Christian Oliver, ator de Speed Race e outros filmes e séries lá dos Estados Unidos, 51 anos, acidente de avião, Zagalo, nosso eterno rei Zagalo, 92 anos de idade, dia 5 de janeiro, quanta saudade, Tom Ferreira era um cantor sertanejo conhecido no interior de São Paulo, foi assassinado aos 37 anos em janeiro, a mesma coisa aconteceu com Julieta Martínez, palhaça e atriz que rodava o Brasil, 38 anos, Sid Morgan participou de vários filmes como Clube dos Pilantras, sucesso dos anos 70 e 80, 69 anos, Franz Beckenbauer foi campeão mundial de futebol com a Alemanha, vítima do câncer, dia 7 de janeiro, 76 anos, o ator e cantor mexicano, Adam Canto, 42 anos de idade, foi vítima de um câncer, tem também James Kotak, primeiro baterista da banda alemã Scorpions, 61 anos de idade, vítima do alcoolismo, o cantor romântico e sertanejo Edvan, dupla com Gisele, 65 anos de idade, partiu dia 9 de janeiro, Beto Gabriel era o gaúcho, ator e humorista que participou de várias, a praça é nossa, 67 anos, vítima de infarte, Tisa Farrell, irmã da diva Mia Farrell e também atriz, 72 anos de idade, Alec Muncer, 50 anos de idade, fez Gente Grande 2 com Adam Sandler, vítima da Covid-19, Joyce Randolph, atriz da era de ouro do cinema norte-americano, 99 anos de idade, Diego Braga foi ex-lutador de MMA e foi assassinado no Rio de Janeiro aos 44 anos de idade, Carlos Henrique Paz, o pai da atriz Juliana Paz, vítima do mal de Alzheimer aos 72 anos de idade, Teixeira de Manaus ou Teixeirinha de Manaus tinha 79 anos e foi vítima de um tumor, Rodriguinho era um cantor, jovem cantor iniciante no forró, 17 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória, Kerry Garham foi um ator que fez muito sucesso em Star Trek, embaixador vulcano, 73 anos de idade, dia 22 de junho, Melania Safka, participou do festival de Woodstock, era uma cantora super querida nos Estados Unidos, 76 anos, Jess Jane, 43 anos, era uma atriz de filme adulto e brilhou em Hollywood, vítima de overdose, Dani Lee, era uma cantora mapaense que fez muito sucesso lá no norte do país, 37 anos, vítima de uma cirurgia plástica que não deu certo, Vânia Noniagem era mãe de Gisele Bidgin, tratava um câncer há mais de 2 anos, 75 anos, Jandira Martini, atriz da Globo, de O Clone, de Sassari Kanto e grandes sucessos, vítima de câncer no pulmão, 78 anos, Em fevereiro, a gente se despediu de Caradras, ator e ex-atleta, tinha 76 anos de idade e partiu dia 1º de fevereiro, Edson Caldas, era um ator que sonhava com a carreira na Record, fez novela bíblica, faleceu assassinado aos 29 anos, The Murray, bom, foi uma lenda dos times de faroeste, nunca foi santa e vários outros 94 anos, Aston Barrett, foi baixista da lendária banda de reggae de Bob Marley, sucesso nos anos 80, 77 anos, Helena Rojo, foi uma grande atriz mexicana, de privilégio de amar, vítima de câncer, aos 79 anos, Top Keith, era um cantor culto que fez muito sucesso nos anos 90 e 2000, 62 anos, vítima de câncer no estômago, Renata Flores, fez sucesso em novelas do SBT, como Rebelde e A Usupadora, 74 anos de idade, Karen Cupton, era o recordista mundial de maratonas, foi vítima de um acidente de carro aos 24 anos, em 2024, Roberto Barradas, foi radialista e cantor romântico, fez muito sucesso nos anos 80, 77 anos de idade, Paulo Diógenes, foi o criador da personagem Raimundinha, sucesso na TV e no Ceará, 62 anos, vítima de pneumonia, Júlia Martins, era uma das filhas do ator e galã da TV brasileira Lima Duarte, 48 anos, Abílio Diniz, um dos maiores empresários da história do Brasil, 87 anos, criador do grupo Pão de Açúcar, Tony Gannius, foi um galã nos anos 80, 64 anos, duro de matar, 2, foi vítima de uma cirurgia, Regina Viana, fez novelas como Gabriela e Dança Indês, 81 anos de idade, vítima do AVC, Cantor Cocó, ele foi um sucesso na música baiana, 76 anos de idade, vítima de insuficiência renal, Irão Vão Futsback, 84 anos, princesa, atriz, herdeira da Fiat, fez muito sucesso no cinema italiano, Marcinha Souza, era cantora de forró e faleceu afogada junto com o marido, aos 27 anos de idade, em 19 de fevereiro, Wilson Fittipaldi, Wilsinho, partiu aos 80 anos de idade, vítima de um infarte, um dos maiores ídolos do automobilismo brasileiro, Pamela Salen, tinha 80 anos e fez Miss Moneypenny e também 007, Ardian Bremen, ele foi campeão com a Alemanha na Copa da Itália em 1990, faleceu aos 63 anos de idade com problemas cardíacos, Chris Gautier, ator de Supernatural, também Smallville e outras séries, Alex, 48 anos de idade, Kenneth Mitchell, 47 anos, fez Star Trek e também Capitã Marvel, foi vítima de ela, Dai Cruz, 31 anos de idade e influenciadora com mais de 3 milhões de seguidores, vítima de uma doença rara, DJ Negaglicia, 47 anos de idade, pioneira no reggae do Maranhão, ela foi uma das primeiras mulheres a tocar reggae e fazer todo mundo dançar, Cybele Soglia, tinha 37 anos, quando faleceu vítima de câncer, ela foi do pesadelo da cozinha da Band, Michael Kruver, foi ator de Star Wars, o império contra-ataca, 85 anos de idade, Maurício Vieira, tinha 29 anos, era cantor de brega, forró, sertanejo e partiu vítima de um infarte, muito jovem, Richard Lewis, fez muitos filmes e séries, principalmente nos anos 70 e 80, 76 anos, vítima de um infarte, Bert Durst, tinha 38 anos e foi o traficante Ray, em bom companheiro, vítima de parada cardiorrespiratória, Ed Disco, participou de This Is Us, Mad Men, Sex in the City, 60 anos de idade, vítima de embolia pulmonar, Kat Janice, era cantora e ficou famosa quando tratava um câncer e não deixava herança para seu filho, 31 anos. Em março, ah, março como foi difícil, a criançada ficou órfã, Akira Toriyama, criador do Dragon Ball e Dragon Ball Z, 68 anos de idade, Maria Tereza, era mãe de Fernanda Lima, atriz, ela tinha 80 anos de idade e foi vítima de um câncer no pâncreas, Roseli Dinamite, foi uma chacrete que fez sucesso nos anos 70 e 80, faleceu aos 71 anos de idade, Paul Alexander, tinha 78 anos e viveu 70 anos da vida dentro de um pulmão, fez muito sucesso nos anos 80, todo mundo queria saber um pouco mais, Debra Borges, era cantora capixaba e fazia sucesso na música gospel 20 anos de idade, Eric Carmen, tinha 74 anos e foi o primeiro cantor de All By Myself e outras músicas de muito sucesso nos anos 70, Joana Neves, foi uma para-atleta brasileira, tinha 37 anos, muito jovem, vítima de uma parada cardiorrespiratória, Emmett Walsh, 88 anos de idade e mais de 100 filmes, faleceu em março e ainda tem filme dele saindo, Vossa Senhora, foi influenciadora, tinha 96 anos de idade e mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, MC É Louco, fazia muito sucesso em Pernambuco e no Recife, 34 anos, vítima de endema pulmonar, Ron Hopper, foi um dos primeiros tazãs e também fez Planeta dos Macacos, 91 anos de idade, Rivandro França, era chefe de cozinha e apresentador do SBT em Pernambuco, foi encontrado morto aos 45 anos de idade, João Vicente, foi gaiteiro, tecladista da banda Nenhum de Nós, sucesso dos anos 80 e 90, 58 anos de idade, Lois Gasset Jr., 88 anos, o primeiro negro a ganhar o Oscar como ator coadjuvante, 28 de março, o cantor sertanejo, Caim, 80 anos de idade, sucesso com o irmão Abel na música Caipira, o cantor Magno, fez sucesso na música romântica nos anos 70 e 80, Amor Amor, muita gente sabe cantar 80 anos de idade, O ator Chans Pedromo, muito jovem, 27 anos, vítima de um acidente de moto, fez Sabrina Indiana Jones. Em abril, a gente se despediu de nomes como Yenka, cartunista, sociólogo, famoso pelo Pasquim, 71 anos de idade, vítima de um infarte. Tem também o nosso querido e amado Ziraldo, cartunista, criador do Menino Maluquinho e outros personagens, 91 anos. O Jay Simpson, atleta polêmico norte-americano, 76 anos de idade, vítima de câncer na próstata. A cantora e também a atriz Park Bo-Han, famosa na Coreia do Sul, foi encontrada morta aos 30 anos de idade. Afonso Mônaco, jornalista, apresentador, trabalhou na Globo e na Record, vítima de um câncer, 78 anos de idade. Lucian Rufo, era influenciador, foi vítima de um acidente, mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, 30 anos de idade. Nanda Ferraz, a mesma coisa, era um artista que começava sua carreira na música sertaneja, 34 anos, vítima de um acidente. Também acidente levou MC Dieguin MD, mais de 150 mil seguidores nas redes sociais, 20 anos de idade, vítima de afogamento. A cantora gospel Mandisa, 47 anos de idade, foi encontrada morta, participou de vários reality shows. Maria Luisa Castelli, foi atriz, sucesso dos anos 70 e 80, 90 anos de idade. O cantor e pagodeiro Sambissa Anderson Leonardo, 51 anos, vítima de câncer inguinal, um grande sucesso da música brasileira. José Santa Cruz, 95 anos, vítima de Alzheimer, dia 26 de abril, quanta saudade. Tem também Maria Feliciana, apelidada pelo Chacrinha, a mulher mais alta do mundo, 51 anos, vítima de pneumonia. Em maio a maio, como foi difícil para o cinema, para a música, Susan Buckner participou de Guiz, sucesso dos anos 70 e 80, 72 anos de idade. Grande atriz, também grande foi Bernard Hill, ele que era o capitão do Titanic e também fez Senhor dos Anéis, 79 anos de idade. O compositor Betinho, fez muito sucesso em trilhas sonoras da TV Globo, 76 anos, vítima de enfisema pulmonar, 6 de maio. Ian Kelber, foi ator, fez Game of Thrones e até hoje muita gente lembra, 74 anos, foi vítima de um câncer em 6 de maio. Paulo César Pereio, ator, diretor, fez O Bem Amado, muitos filmes e novelas, 84 anos, vítima de hepatite. Ana Paula Vieira, era uma cantora sertaneja, começando a carreira e fazendo sucesso, foi vítima de um acidente de carro aos 27 anos de idade. Washington Rodrigues, foi ex-técnico do Flamengo e era um ídolo da torcida, 87 anos, vítima de um câncer no fígado. Tem também Silvio Luiz, grande narrador da TV brasileira, 89 anos de idade, vítima de um AVC em 16 de maio. Outro grande nome da TV, Antero Grego, 68 anos, comentarista do Spot Center da ESPN Brasil, Tumor Cerebral, em 16 de maio. Carmen Xelha, foi atriz, dubladora, voz de Cher, Felicia Chitara, 79 anos, partiu dia 16 de maio. Missinho, foi o primeiro vocalista da banda baiana Chiclete Com Banana, foi vítima de falência múltipla aos 79 anos de idade. Tony Venturi, foi um grande cineasta brasileiro, ele que fez a Comédia Divina, um grande sucesso, 68 anos, vítima de afogamento. Guilherme Leão, também, infelizmente, mas um cantor da nova geração, sertaneja, faleceu vítima de um acidente aos 32 anos de idade. Didia Cardoso, era muito famosa no Amazonas, na região norte do país. Faleceu aos 32 anos de idade, ela que foi Ciazinha do Garantido. Joaquim Lopes Salgado, foi ator e humorista de novelas USBT e programas como A Praça é Nossa, 74 anos de idade. Amaral, foi ídolo do Guarani e da seleção brasileira na Copa de 1978, infelizmente, partiu vítima de um câncer. Júnior, chegou e a gente se despediu de nomes como Eric Anderson, 67 anos de idade. Ele que fez, sexta-feira, 13, selfing e outras séries. Partiu dia 4 de junho. Dia 7, o nosso esporte e o vôlei ficaram mais tristes. Pampa, campeão olímpico em 92, 59 anos, vítima de um câncer. A cantora Inchartin, que fazia muito sucesso no rap norte-americano, tinha 26 anos de idade e foi encontrada morta em 11 de junho. Ilva Ninho é uma das maiores atrizes da história da TV brasileira. Amina de Roque Santeiro, 87 anos, vítima de problemas cardíacos. O cantor Nain foi encontrado morto em 13 de junho de 2024, aos 71 anos de idade. Agora a polícia descobriu que foi um acidente. Benjen Gregory foi ator de Alf, um ET teimoso nos anos 90, tinha 46 anos de idade, foi vítima de insolação. Ian Kestrin, tinha 71 anos de idade e foi vítima de câncer. Ele ficou famoso no seriado Um Maluco no Pedaço. Jacqueline Lourens era francesa e fez sucesso em novelas brasileiras como Dancing Days, que rei sou eu, 91 anos de idade. Vanderlei Trebek foi o primeiro bozo do SBT da TV brasileira, 73 anos, vítima de um empate, em 18 de junho. No mesmo dia partiu Anouk Ayman. Ela era uma grande diva do cinema francês, partiu aos 92 anos de idade, de causas naturais. O cantor sertanejo Christian vai deixar muita saudade, um dos maiores nomes da música sertaneja, 67 anos, vítima de um empate. Donna Schurlen, brilhou em Jogos Vorazes e vários outros filmes. Venceu o Oscar, 88 anos de idade, dia 20 de junho. Celeste Arantes era mãe do Rei Pelé. Ela partiu aos 101 anos de idade, dia 21 de junho, de causas naturais. Ronald Antonucci fez sucesso como Os Vips, nos anos 1980, irmão do Márcio, 82 anos, dia 22 de junho. Dia 25, a gente perdeu Bill Coves, sucesso em vários filmes como Uma Noite no Museu, 90 anos de idade. Como esquecer Martin Mou, 80 anos, foi humorista e brilhou em Dois Homens e Meio. Partiu dia 27 de junho de 2024. Dudu foi jogador do Palmeiras, tinha 84 anos quando partiu em junho. Foi um grande claque do Verdão Paulista, jogou ao lado de Ademir Daguia. Em julho, a gente se definiu de nomes como Tete Medina. Atriz que brilhou em Água Viva, Gabriela, fez várias novelas e séries da Globo, 84 anos, dia 2 de junho. Aline Ferreira era influenciadora e sua morte chocou o Brasil. Ela fez uma cirurgia plástica que não deu certo aos 33 anos de idade, em Brasília. Clary Cunha foi um grande ator e diretor do cinema da época do Boca de Lixo, 85 anos de idade, vítima de um câncer. Laércio de Freitas fez novelas como Mulheres Apaixonadas e Por Amor, mas também era músico, pai da atriz Thalma de Freitas, 95 anos de idade. Adrian Olivares foi um ex-menudo e faleceu vítima de uma doença rara aos 48 anos de idade. Bilio de Campina foi um forrozeiro que fez muito sucesso no Nordeste do Brasil, tocando muito forró tradicional, 75 anos de idade, vítima de um acidente caseiro. Shelley Duval participou de nada menos que Popeye e o filme Iluminado, um grande sucesso do cinema, 75 anos de idade. Shelley Duval, atriz de muito sucesso como Brenda, embarrados num baile série dos anos 90 na TV Globo, tinha 59 anos e foi vítima de câncer. Tommy Esquivavo participou de nada menos que Pantanal e iria participar de Mania de Você, foi vítima de uma queda aos 36 anos de idade. Irã Lima era o seu candim, brilhou na escolinha do professor Raimundo e em outros programas, 88 anos, vítima de aneurisa. Rosa Magalhães foi uma das maiores carnavalescas da história do carnaval do Rio de Janeiro, 77 anos de idade, infelizmente vítima de um infarto. Eric Walsh foi atriz, participou de Pânico, todo mundo em Pânico e também em Fantasmas e Cia, vítima de câncer aos 46 anos de idade. Agosto é sempre o mês de desgosto. Charles Seifers tinha 85 anos, foi ator da série de filmes Halloween, partiu em 6 de agosto. Cassolinha brilhou no Domingão do Faustão da TV Globo por muito tempo, 86 anos de idade, vítima de um infarto, em 5 de agosto. Susan Voskin foi CEO do YouTube, uma das pioneiras no mundo da tecnologia, 56 anos de idade, vítima de câncer no pulmão. Octavius Floresbaugh foi diretor da TV Globo e responsável por muitas novelas e programas de sucesso. 84 anos, dia 13 de agosto. Silvio Santos dispensa qualquer apresentação. O dono do baú foi para o andar de cima, com certeza vítima de pneumonia, de 17 de agosto, aos 93 anos. Alain Delon era um dos mais belos homens do cinema francês nos anos 70 e 80, 88 anos de idade. Diana foi uma cantora que fez muito sucesso nos anos 80. Por que brigamos? 76 anos de idade. Partiu dia 21 de agosto. Em setembro, a gente perdeu nomes como Sérgio Mendes, um dos maiores compositores do mundo inteiro, que fez sucesso no mundo inteiro. 76 anos, vítima da Covid-19. Fabio Arruda fez sucesso em programas da Record, como A Fazenda. Estilista, influenciador, um grande nome da etiqueta, 54 anos, problemas cardíacos. James Earl Jones, ator, 93 anos, foi a voz do Rei Leão e também do Darth Vader. Muita gente não esquece. Chad McQueen foi o grande vilão de Karate Kid 1 e 2, 63 anos de idade, muito jovem para partir. Já a família Jackson, de Michael Jackson, ficou triste quando Tito Jackson partiu em 15 de setembro, aos 70 anos de idade. Era um dos irmãos mais velhos de Michael Jackson. O padre Fabrício tinha milhões de seguidores em suas redes sociais e foi vítima de um acidente de moto no norte do país. Gisele Bernardo era uma cantora de forró com mais de 20 mil seguidores nas redes sociais. Foi assassinada na grande fortaleza aos 35 anos. Roberto Frota foi um galã da TV Globo, da Record e de várias novelas. Foi vítima de câncer no pulmão. Como esquecê-lo em Mulheres de Areia. John Davy brilhou em Um Tira da Pesada e vários outros filmes tinha 76 anos de idade. Foi vítima de um câncer no finalzinho de setembro. Essa daí muita gente lembra. Megan Smith tinha 89 anos e, claro, brilhou em Harry Potter. Partiu dia 27 de setembro. Chris Christopherson foi um grande sucesso do cinema e também da música country. Tinha 88 anos de idade quando partiu dia 28. Marcos Santos foi ator e influenciador conhecido como Sorriso. Moleque doido tinha 38 anos de idade quando partiu do finalzinho de setembro. Garvin Krell fez muito sucesso em American Horror Story e vários filmes e séries. 48 anos, vítima de um câncer bem raro. Partia foi uma atriz sul-coreana famosa pelos seus doramas da Netflix. 56 anos de idade foi vítima de um infarte. No dia 30 de setembro, o funk paulista se despediu de MC Robertinho, aos 25 anos de idade, vítima de um acidente de carro na Zona Leste. E de MC Vinivelli, que tinha 24 anos de idade e foi assassinado na periferia de São Paulo, com mais de 50 mil seguidores nas redes sociais. Já em outubro, bom, outubro foi bem difícil para todos nós. Cid Moreira, uma das maiores vozes da TV brasileira, tinha 97 anos de idade, foi vítima de pneumonia. Emiliano Queiroz foi um recordista de novelas da TV Globo. 88 anos foi o de seu borboleta, da novela O Bem Amado, um grande sucesso da TV. Jéssica Jurado ficou famosa no mundo inteiro com A Usupadora, uma novela mexicana que brilhou no mundo. Ela partiu jovem, 55 anos de problemas cardíacos. Dia 12 de outubro, dia das crianças, dia de ser feliz, o Brasil ficou triste quando Ari Toledo, o humorista, partiu aos 87 anos. Washington Oliveto, um dos maiores publicitários do mundo, brasileiro, 73 anos, partiu dia 13 de outubro. Liam Payne fez sucesso no On Direction, um grupo britânico que dominou as paradas e o sucesso durante os anos 2010. Tinha 31 anos, foi vítima de um acidente na Argentina. Paul Diano, 66 anos, foi o primeiro vocalista do Iron Maiden. Faleceu dia 21 de outubro. Já Antônio Cícero, foi um grande poeta brasileiro reconhecido no mundo inteiro. Tinha 79 anos, quando partiu vítima do mal de Alzheimer. O cinema brasileiro ficou mais triste quando Vladimir Carvalho, um dos maiores nomes do cinema novo, partiu aos 89 anos vítima de um infarte. Edson Vander foi um cantor que fez sucesso na Jovem Guarda, principalmente no centro do Brasil. Ele tinha 78 anos de idade e já estava internado há mais de 15 dias. Grande surpresa foi o ex-lateral esquerdo da seleção brasileira Zé Carlos. 56 anos, participou da Copa de 1998. João Rebelo, foi um assassinato que chocou o Brasil. Ex-ator da Globo, 45 anos, fez sucessos como Vamp. Como esquecer a atriz? Anja Bittencourt, de Eta Mundo Bom, Mulheres Apaixonadas, Mulheres de Areia, 72 anos, foi vítima de um câncer. Julieta Amaral, foi a primeira apresentadora negra da TV do Rio Grande do Sul. 75 anos de idade, foi vítima de câncer em 26 de outubro. Terry Carr, foi uma atriz norte-americana que fez sucesso em séries como Friends e vários outros trabalhos. 79 anos, vítima de esclerose. Para encerrar essa parte, Arthur Moura Lima, um dos maiores pianistas brasileiros de todos os tempos. 84 anos, vítima de câncer. E aí, ficou faltando alguém? Aproveita, deixa sua mensagem e lembra, toda vida importa de anônimo, de famoso, de qualquer espécie nesse planeta. Se inscreve no canal, aperta no sininho, bloco social com saudade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.